A semana começa bastante agitada. Essa decisão aqui do ministro Luiz Fachin, do Supremo, causou uma turbulência que não se via há bastante tempo no nosso mercado financeiro. Pegou todo mundo de surpresa aqui e a consequência foi uma disparada aqui do dólar. O dólar já vinha subindo, refletindo ali preocupações com o câmbio lá fora, dólar índice lá nos Estados Unidos subindo 0,1%, países emergentes aqui com as suas moedas desvalorizando, em função de aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Isso leva o pessoal a se proteger no dólar americano, o preço sobe, o preço da moeda sobe em função de aumento dos juros nos Estados Unidos. Aí, de repente, vem a notícia aqui da retomada dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Ele fica apto agora a concorrer às eleições do ano que vem e isso causa toda uma incerteza nova no mercado. O resultado acabou sendo a disparada da cotação do dólar, 1,7%, fechou o dia a R$ 5,78. E o índice Bovespa despencou, literalmente, as ações despencaram em quase 4% no dia, coisa que também não é muito comum acontecer no mercado financeiro. Mas, exatamente, 3,9% foi o tombo do índice Bovespa nessa segunda-feira, assim que saiu essa notícia aqui da volta do ex-presidente Lula. A leitura dos analistas é que isso aí cria todo um novo quadro de incerteza. As eleições presidenciais são já são no ano que vem. Havia uma certa acomodação no mercado com a possibilidade de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, ou pelo menos a manutenção da atual política econômica. E com essa notícia aqui, tudo pode mudar. Caso essa possibilidade existe, esse presidente Lula tem um poder político extremamente forte, ou seja, cria todo um quadro novo aqui que pode fazer com que, e essa é a leitura do mercado, se mude totalmente a política econômica a partir da eleição de um presidente de esquerda. Nós estamos de uma extrema direita para uma direita aqui de retorno ao poder aqui no Brasil. Então, o Brasil já está cheio de incertezas aqui em função da pandemia, do atraso na recuperação da economia em função dos efeitos do coronavírus, e agora uma nova incerteza surge pela frente, que é a possibilidade de instabilidade política decorrente dessa decisão.